Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Sla Turcolu, Alil não ama ninguém além de si mesmo. Estamos aqui com as últimas notícias sobre Sla Turcolu e Alil Ibrahim Seyan. A notícia da união de Alil Ibrahim Seyan e Melissa Dongel foi muito comentada. No entanto, com as declarações de Alil Ibrahim Seyan ontem, ficamos sabendo que não há amor entre eles. Por outro lado, foi lançado o novo trailer do 34º episódio da série Kizil Sikerbet. No trailer, Sla Turcolu deslumbra com sua atuação. No trailer, veremos o personagem Fati confrontando a si mesmo. Chamou a atenção o fato de que Sla Turcolu também compartilhou esse episódio especial sobre Fati. Aqui está o compartilhamento de Sla Turcolu. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. O segundo trailer do 34º episódio da série Kizil Sikerbetet fez muito barulho. No trailer, veremos o personagem Fati enfrentando seus próprios erros. No entanto, dias mais difíceis aguardam Doa. Tendo que ver todos os dias o homem que a traiu, Doa está travando uma verdadeira guerra psicológica. Nesse processo, uma palavra que o personagem de Doa diz a Fati é muito importante. Você não pode amar ninguém além de si mesmo. Sla Turcolu compartilhou essa parte do trailer com essa citação em sua conta do Instagram. Logo em seguida, Alil Ibrahim fez uma declaração sobre Seiyan. Alil é exatamente como Fati na série Kizil Sikerbetet. Ele disse que não ama ninguém além de si mesmo. Acho que essa declaração é um pouco pesada. Então, o que você acha? Você acha que Sla está certo no que disse? Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos. Transcrição e Legendas por Quintal